Peraí, pô! 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 Marcelo! Arruma o cadastro! Tá desabarrado, seu tênis! Vai, vai! Pô! Peraí, pô! Peraí, pô! Peraí, pô! Peraí! Peraí, pô! Peraí, pô! Que lindo, bom! Chega, chega! Vai, joga ali! É isso aí, joga ali! Ape, ô, bú. João vai pra trás Vai João, vai João Vai João Vai Zaias, ajuda lá Vai João Vai João Vai Zaias pra área Vai João É escateio, escateio Vai Zaias, vai João Vai pro segundo pau Vai João Vai João Vai João Fica aí Deixa a bola pra lá Fica aí Ele pede, pede Vai João Valeu, valeu, valeu Tira João Vai 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 Giovanni, boa Vai João Vai João Vai João Vem mais pra frente Sai de perto de Gustavo Vai mais pra lá Pra outro lado, Eduardo Valeu, João Tira João Tira João Tira João Tira Valeu Giovanni É nossa Vai, vai, vai Lá no fundo Lá no fundo Lá no fundo, João Lá no fundo, João Bolão 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 Tira, tira Vai, 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 vai Bola no chão No chão Vai João Vai João Tira Vamos só Vamos bala Vai Du, bora a bola Du, bora Valeu Rio Lá no fundo, João Tira Vem mais pra lá 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 Vem mais pra lá